Olá, seja bem-vindo ao Vanguard, eu sou o Guilherme e muita gente acha que aqui na Vanguard entra muito carro grande, muito carro importado, com mais de 700 cavalos, isso não é verdade, na verdade muitos desses carros que a gente grava aqui para o YouTube, são os projetos que são destaque, que são carros com menos frequência aí na rua e tal, e a gente consegue mostrar nesses projetos o nosso diferencial, as nossas iniciativas aqui e as programações exclusivas que a gente lança aí no mercado há muito tempo. Mas muitos desses carros a gente sabe que ficam durante a semana na garagem, cobertos, sem ligar, quietinhos e só são utilizados no fim de semana. E muitos desses donos aí durante a semana tem o que a gente chama de Daily Driver, ou uma tradução direta aí, um carro para uso diário, certo? A grande maioria hoje desses Daily Drivers aí que são vendidos no mercado de novos são turbo, e a mesma coisa que a gente consegue ter, que a gente consegue explorar lá nos motores V8 com duas turbinas, a gente também consegue nos motores de menor cilindrada, um dos mais famosos do mercado hoje é esse cara aqui, é o TSI, que no caso está equipando aqui esse polo automático na versão 200. 200 significa que o carro vem com 20 kg a força na programação original, é um motor que é explorado há muito tempo no mercado de preparação, e aqui na Vanguard a gente também recebe esse carro, a gente faz desde manutenções comuns até a preparação. E hoje eu vou apresentar a nossa programação para esse motor 3 cilindros TSI da Volkswagen, que ocupa aqui nesse maravilhoso polo, a versão High Line, com cinza, grafite muito bonito, com painel digital, enfim, um carro completo, que oferece um conforto, um grau de solidificação suficiente aí para você utilizar no dia a dia, não perder nada do que os outros mais modernos também oferecem, e ainda assim ter aquele punch, aquela pegada, né, uma turbina pequena, uma turbina de baixo, para você sair no semáforo aí, um pouco mais além da massa. Então vamos falar agora da nossa programação de estágio 1 para o 1.0 TSI da Volkswagen. Vê comigo! Aqui na frente desse polo a gente tem um valente 1.0 TSI da Volkswagen. 1.0 antigamente, né, remetia a gente a aquelas lembranças não muito boas do Uno Mille, né, e de diversos outros carros que saíram com o motor 1.0, que sempre visavam aí economia, aparentemente de custo, ou seja, um motor para uso diário aí de um carro que fosse mais acessível, né, até questões de impostos aí influenciavam no preço desses carros. Mas eram carros extremamente lentos, extremamente amarrados, né, e não tem nada a ver com o projeto desse motor aqui da Volkswagen, e esse motor tem as mesmas tecnologias dos carros aí de mais de 700 cavalos que a gente inaugura. Então vamos falar um pouquinho delas. Primeiro começando com o óbvio, né, esse é um motor 3 cilindros. Ele já segue nessa geração de downsizing, né, de você minimizar alguns dos componentes, você tirando o cilindro, você minimiza a perda por arrasto interno do motor, atrito. É um motor de nova geração, né. Depois partindo pelo segundo óbvio aqui, que é a própria turbina, né. A turbina permite com que esse motor 1.0 admita uma quantidade de ar muito maior do que 1.0 normal aspirado. Essa quantidade de ar que entra aqui no motor extra, né, permite a gente produzir mais torque e consequentemente mais potência. Depois partindo aqui para o sistema de ignição, ele já tem um sistema de bobina individual, assim como a gente tem, por exemplo, no RS6, né. São bobinas visibilmente até muito parecidas, mas obviamente não são as mesmas. Depois partindo para o sistema de injeção de combustível. Esse carro tem um sistema de injeção direta, permite uma eficiência muito melhor em relação ao consumo do motor e para a gente também aqui na preparação é muito importante, né. Muito tranquilo trabalhar com motores de injeção direta na hora que a gente está calibrando a parte de combustível. Sempre respondem muito bem para as alterações que a gente faz. E também partindo para o sistema de water cooler para a refrigeração do ar pressurizado pela turbina. O sistema é extremamente eficiente, está super dimensionado aqui para esse carro e até para essa calibração. E a gente vê que foi um motor que foi realmente feito para o nosso clima, apesar que hoje está bem frio. Dentre outras tecnologias aqui que esse motor compartilha aí com a nova geração de motor, a gente percebe que apesar de pequeno, esse é um motor valente. E da mesma forma que é possível aumentar a potência de um RS6 para mais de 700 cavalos, nesse 1.0 TFSI turbinado, a gente também consegue ter ganhos de potência e eficiência. E é disso que a gente vai falar agora, da nossa reprogramação de estágio 1, que é basicamente um filtro in box. Nesse carro a gente está usando uma versão da Cayenne para liberar um pouquinho mais de fluxo em altas rotações. e a nossa calibração de estágio 1, especial aqui para esse motor deste Polo e para os outros também 1.0 TSI da Volkswagen. Então vamos falar agora dela lá na frente, vamos falar dos resultados dessa calibração. Então este Polo 1.0 TSI Highline na versão automática passou aqui no nosso dinamômetro original e nós atendimos constantes 100 cavalos de roda e 19 kgf de torque, um pouquinho menos dos 20 ali que estão estampados na tampa. Após a instalação do nosso kit de estágio 1, com um simples filtro in box e a nossa recalibração, nós chegamos a resultados aí de 120 cavalos e até 24 kgf de torque nas rodas, tá? São equivalentes aí a 145 mais ou menos cavalos no motor. Essa é uma calibração feita para gasolina comum e para uso diário. Na verdade, esse carro aí se a gente mudar o combustível e fazer uma exploração nele numa gasolina pódio ou até no álcool, os resultados vão ser muito melhores. Mas assim como eu disse no início do vídeo, esse é um carro para uso diário e a gente quer uma longevidade em todo esse conjunto e nenhuma restrição aí em relação a combustível, certo? Ele vai poder botar qualquer combustível e o carro vai funcionar perfeitamente em todos os cenários com esses 120 cavalos e 24 kgf de torque em altas rotações. Existem outros upgrades para essa plataforma de estágio 2 e a gente também pode fazer essa exploração de combustível, de outras calibrações um pouco mais esportivas. Mas esse fica sendo o nosso estágio 1 para uso diário conservador aqui pela plataforma 1.0 TSI da Volkswagen. Bom, de novo, que nem eu disse, o objetivo é para uso diário, certo? Esses quilogramas força a mais de torque vão deixar esse carro um pouquinho mais esperto na saída de semáforo, em ultrapassagens. Em uso diário, que a gente costuma dizer com 50% de pedal, esse uso que a gente faz aqui na cidade, o carro não vai sofrer alteração de consumo, ele é basicamente nessa faixa original e a gente recomenda para todo mundo que tem esse motor, é um jeito de você fazer uma exploração do que esse motor realmente pode te dar, sem contra-indicações. Aqui a gente tem nesse polo um exemplo do que a gente faz no dia a dia, então a gente oferece desde lá para a RS6 700 cavalos, ou esse polo de 120 cavalos de roda, todo um hall de serviços que passa por manutenção, revisão e preparação também. Aqui na vanguarda, esses carros têm acesso a lubrificantes superiores, os melhores no mercado, a gente tem possibilidade de fazer upgrades nos sistemas originais de freio, entre outros componentes aí. E aqui não tem segredo, desde o polo a RS6, encontro aqui na vanguarda, uma solução completa de performance, manutenção e revisão, seja para uso do dia a dia, ou para ir competições, para carros um pouco mais esportivos também. Então, se você estiver no nosso canal do YouTube, não se deixa de se inscrever e ativar as notificações para você acompanhar os outros projetos também que a gente vai soltar em relação a essa plataforma aí de Estágio 2, entre outros. Não deixa também de acompanhar a gente no Instagram, muito do que a gente está gravando hoje, que você está assistindo, sai com exclusividade dos nossos stories. Esse carro a gente também postou diversos vídeos, foram mais de 20 vídeos de todo o processo de calibração que a gente teve. Então, segue a gente lá no nosso Instagram, no endereço AVGDPM, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais de uma calibração simples, conservadora que a gente oferece aqui para essa plataforma 1.0 PSI. E muito obrigado e até a próxima. E muito obrigado e até a próxima. E muito obrigado e até a próxima. E muito obrigado e até a próxima.